Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de redação do PVS. Eu sou Conceição e estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês para falar sobre o capítulo 8 da nossa apostila de redação, revisão de textos e identificação de falhas. Nas videoaulas anteriores nós vimos algumas informações muito importantes para a redação. Com essas informações vocês já têm condições de elaborar um bom texto dissertativo argumentativo para o vestibular. Na aula de hoje e na próxima aula eu quero chamar a atenção de vocês para a importância de vocês revisarem o texto, de evitar algumas falhas e de evitar algumas práticas muito comuns na hora de escrever a redação. Nesta videoaula nós falaremos especificamente sobre o uso adequado da coletânea. Lembrando que o CDS do ENEM apresenta entre 3 e 5 textos ou trechos, cada um trazendo um tipo de informação diferente sobre o tema que é proposto na prova. Se sentir inseguro diante de um tema de redação é muito comum. E é por isso mesmo que os principais vestibulares trazem uma coletânea de textos para servirem de motivação, para nos ajudar a ter ideias sobre o que escrever. Na verdade, mesmo quando você acha que não se sentiu inseguro com o tema, é muito importante ler essa coletânea de textos com atenção para confirmar se o seu entendimento da proposta está correto. Então fazer uma leitura atenta dos textos motivadores é sempre muito importante. Os textos motivadores muitas vezes podem acabar deixando o candidato inseguro sobre como ele pode ser usado. Uma dúvida muito comum que a gente costuma ter diante dos textos motivadores é Eu posso usar os textos motivadores no meu texto? E na verdade a resposta é não pode usar os textos motivadores. Eles estão ali, como o próprio nome diz, para motivar. Então os textos motivadores têm duas funções principais. A primeira função dos textos motivadores é orientar o candidato para que ele não se perca nos inúmeros caminhos que a temática pode possibilitar. Ou ainda pode ajudar a entender qual é essa temática. Quando é uma temática que nos deixa inseguros, que nós não sabemos muito bem que encaminhamento dá, os textos motivadores vão nos ajudar a esclarecer. E a segunda função dos textos motivadores é propriamente motivar, nos dar ideias, nos ajudar a mobilizar outros repertórios socioculturais que sejam válidos para falar daquela temática. Então vamos deixar bem claro o que a gente não pode fazer com os textos motivadores. Primeiro, não se deve copiar os textos motivadores, de jeito nenhum. Porque isso inclusive pode levar a nota zero. Depois, não se deve copiar trechos, frases, parágrafos. Melhor evitar de copiar o texto motivador, mesmo que seja um pequeno trecho, mesmo que seja uma pequena frase. E também, não é recomendável para frasear a ideia central do texto motivador. Não é recomendável para frasear somente. O que pode ser feito? Você pode parafrasear e, em cima dessa paráfrase, construir a sua própria interpretação da ideia central. Desenvolver o seu raciocínio próprio. Agora, parafrasear o texto motivador, sem acrescentar as suas reflexões, a sua interpretação, não é aconselhado. Então vamos confirmar o que a gente pode fazer com os textos motivadores. Para que eles estão lá? Eles estão lá para serem lidos e interpretados. Para que a gente consiga perceber quais são as informações principais, qual é a sua ideia central, como que ele dialoga com a frase tema da proposta. Então, nós vamos ver a seguir algumas dicas com exemplos de como nós podemos fazer isso. Dica 1. Sublinhar as palavras-chave, expressões ou frases que tenham relação com o tema ou sejam relevantes para discutir. Primeira coisa, a gente deve identificar quais são as palavras-chave da proposta e já refletir sobre ela. Quando a gente lê o texto motivador, a gente já vai ler tendo essas palavras-chave em mente para que a gente consiga orientar a nossa interpretação do texto motivador. Então, a gente deve sublinhar essas palavras-chave. Dois, reler o texto para entender sua ideia central e resumir-la. É hora de escrever, resumidamente, qual é a ideia central. Deixar anotadinho, em algum lugar próximo ao texto, qual é essa ideia central. Três, repetir e relacionar a ideia central a outras ideias. Escrever suas próprias reflexões. Já entendemos qual é a ideia central. Agora é o momento de acrescentar a nossa própria interpretação àquele texto. Então, a gente deve fazer anotações dessas nossas ideias, da nossa interpretação, relacionando com essa ideia central. Quatro, relacionar o texto com a temática, com o contexto histórico, sociocultural, com outros conhecimentos. Já entendemos qual é a ideia central. Já fizemos as nossas próprias reflexões. Então, nós devemos pensar se temos algum repertório sociocultural adicional para acrescentar. Pensando nesse tema que nós estamos analisando, individualismo e compromisso coletivo, eu pensaria nas ideias de Sigmund Bauman, que é um dos pensadores do nosso tempo. Ele traz o conceito de modernidade líquida, que se relaciona com essa temática, porque ele fala da fragmentação do indivíduo, ele fala do enfraquecimento das instituições, ele fala das mudanças que estão ocorrendo nas relações sociais, que estão se tornando mais frágeis, mais passageiras e mais maleáveis. Cinco, selecionar as informações que podem ser úteis e organizá-las para elaborar o plano de texto. Então, é o momento da gente selecionar quais dessas informações que nós identificamos enquanto liamos o texto no ativador, quais delas podem ser úteis para que nós organizemos o nosso plano de texto. Uma possibilidade é a gente pegar essas informações e já ir relacionando cada uma delas a cada um dos parágrafos que nós vamos elaborar. Em princípio, a gente faz essa seleção de maneira bem simples. A gente pega aquelas ideias, a gente pode anotar na própria ideia, colocar introdução, desenvolvimento, conclusão e já identificar para onde essas informações poderiam ir. Depois disso, essas informações devem ser transformadas em um plano de texto. Nós vamos ver futuramente um exemplo de como essas dicas podem ser aplicadas e podem nos ajudar na hora de escrever a redação. Então, vamos ao nosso exemplo. O Enem 2019 trouxe em sua proposta de redação o tema Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Esse tema deixou alguns candidatos um pouco inseguros sobre como abordar o tema, sobre o que falar. Alguns com um pouco de insegurança sobre o que significa democratização. E alguns devido às possibilidades de interpretação da palavra acesso. É nesse momento de insegurança e incerteza diante do tema que os textos motivadores são muito importantes e muito úteis. A primeira coisa a ser feita diante dos textos motivadores é fazer uma leitura inicial, já sublinhando, já destacando quais são as informações relevantes, quais são as informações que dialogam com as palavras-chave da proposta e já tentando pensar sobre como esses textos podem nos ajudar. Após fazer esses destaques, sublinhando essas palavras-chave, essas frases, todas as informações que nós consideramos relevantes e que nos ajudam a entender o tema, é o momento de a gente tentar resumir essa ideia central. Aqui, por exemplo, lendo o texto 1, eu posso entender que ele tem como tema central, como ideia central, a origem do cinema como ferramenta da ciência e também ele fala sobre o seu uso para entretenimento ao longo dos tempos. O texto 2, por exemplo, traz uma definição de cinema relacionando essa definição à existência humana. O texto 3 traz alguns dados estatísticos que mostram a quantidade de pessoas que assistem filme na TV e a quantidade de pessoas que assistem filmes nos cinemas. E o texto 3 fala sobre a redução do número de salas de cinema disponível ao longo do tempo. Fala da concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos e também fala sobre a questão de que a classe economicamente favorecida são as mais privilegiadas quando o assunto é cinema. Lembrando das palavras-chave da proposta, a gente vai ver que o texto 3 e o texto 4, por exemplo, nos ajudam a esclarecer a questão da democratização e a questão do acesso. Então, quando a gente identifica a ideia central dos textos motivadores, isso pode, inclusive, nos ajudar a entender, a reinterpretar a própria proposta. Depois que a gente já entendeu a ideia central, a gente já fez a anotação de parida central, é o momento da gente tentar interpretar esse tema e o assunto de cada texto. Fazendo anotações, transmitam qual foi a interpretação que a gente deu, que ideias aqueles textos nos trouxeram enquanto a gente fazia a leitura. Essas anotações devem ser feitas, essas margens mesmo da página da proposta, a gente deve usar os espaços disponíveis, eu sei que não são muitos, mas é muito importante que a gente use, que dá dessas margens para fazer essas anotações. Quando a gente faz essas anotações, a gente já está ali fazendo um processo de interpretação que vai nos ajudar futuramente na hora de elaborar o nosso plano de custo. Uma outra dica que a gente viu era a de, a partir da leitura dos textos motivadores, pensar que outras informações adicionais a gente pode apresentar, que repertório sociocultural a gente tem, que pode dialogar com essa proposta e com as ideias centrais apresentadas nos textos motivadores. Sempre é muito importante que essa reflexão seja feita enquanto a gente está lendo os textos motivadores, que eles podem nos ajudar a entender que tipo de informação adicional a gente precisa para construir o nosso argumento. Com relação a essa temática do Enem 2019, por exemplo, eu usaria o seguinte repertório. Eu falaria de Charlie Chaplin, do Cinema Mudo, que tem tudo a ver com a questão do cinema, e eu falaria também sobre a questão da revolução tecnológica com a popularização de redes sociais, com a popularização do YouTube e com a popularização de sites que divulgam filmes gratuitamente, que permitem que as pessoas baixem filmes clandestinamente. E como que essa revolução tecnológica tem impactado no cinema atual? Então, são algumas informações adicionais que não foram dadas nos textos motivadores, mas que tem tudo a ver com a temática que está sendo proposta ali. Por fim, uma parte muito importante dessa leitura dos textos motivadores é que a gente selecione aquelas informações que a gente anotou lá nas margens, essas informações adicionais que a gente pensou. Então, é o momento de a gente pensar quais dessas informações realmente são úteis. E aí a gente seleciona essas informações e tenta organizá-las já pensando em cada um dos parágrafos. Como a gente não tem tanto espaço na hora de fazer a redação, a indicação é que você, lá mesmo, naquelas anotações, você já diga qual delas você usaria na introdução, qual delas você usaria no seu desenvolvimento, qual você usaria na sua conclusão. Essas informações que a gente anota às margens da página, elas são colocadas de forma resumida, ou seja, são ideias brutas. Elas precisam ser refinadas, precisam ser melhoradas, reescritas com frases mais complexas e bem elaboradas. Então, vamos ver aqui que eu resgatei algumas daquelas informações que eu havia anotado enquanto eu lia os textos motivadores da proposta em línguas de 2019. Vejam que lá eu teria anotado Chaplin para assim o cinema mudo. O cinema alcança grandes plateias, várias gerações. Na hora de fazer o meu planejamento de texto, eu precisaria reescrever essas informações de maneira mais elaborada. Então, eu diria, no início do século XX, Chaplin consolidou a importância do cinema como forma de entretenimento. Mudo ou falado, desde que surgiu, o cinema continua a alcançar grandes plateias por várias gerações. Essas informações jamais elaboradas, elas devem fazer parte do plano de texto, que é aquele momento anterior à elaboração do texto final. Vejam que na introdução eu usaria essas informações que trazem a informação Chaplin, mostrando, fazendo aqui uma contextualização do tema. No desenvolvimento, nós poderíamos usar essas duas informações e vocês vejam que aqui eu já introduzo alguns elementos de coesão que são importantes. No desenvolvimento 2, por exemplo, eu já começo usando uma conjunção que estabelece uma posição de ideias com a informação que eu dei anteriormente no desenvolvimento 1. Esse tipo de preocupação com os elos poesivos e como esses elos poesivos relacionam as nossas ideias é muito importante. Sobre a conclusão, eu queria chamar a atenção de vocês para a proposta de intervenção que é cobrada no Enem. A gente sabe que o Enem cobra uma proposta de intervenção, mas para que essa proposta seja completa, ela precisa dizer quem pode resolver o problema, o que pode ser feito, como, com que finalidade e ainda é esperado que a gente teça algum comentário adicional sobre um desses aspectos. futuramente, nós vamos ter uma videoaula especificamente sobre isso. Para acessar a proposta Enem 2019, acesse o portal enegro.gov.br. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que com essas dicas e com esse exemplo eu tenha ajudado vocês a não cometerem aquela prática indevida de copiar os textos motivadores, de copiar trechos ou frases e de parafrasear sem acrescentar uma interpretação própria. Nós voltaremos na aula seguinte para falar de outros aspectos que devem ser evitados. Espero que vocês tenham curtido a aula e espero contar com vocês na próxima. Até lá! Tchau! 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 Tchau!